Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente ter aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito de uma customização que eu fiz para o meu filho, tá? Ele pediu uma Tiger de duas cores Meu filho pediu uma Tiger de duas cores, providenciei para ele uma Tiger de duas cores espero que ele goste, ele não chegou ainda então não sei se ele vai gostar isso aqui é uma cor DUN, para mim isso aqui deveria ser a cor areia e essa aqui é a cor areia e tem uma diferença de tonalidade aí espero que ele goste, ficou um pouquinho diferente mas ele queria e nós fizemos a Vitória já viu e quer uma rosa, vocês acreditam nisso? É claro! Mas tá bom, ela quer uma rosa, nós vamos fazer uma rosa talvez fazer uma mais levinha para ela, rosa, que ficou bem bacana é uma das customizações bem bacanas que você pode escolher qualquer tipo de cor para colocar aqui na sua Tiger, na sua caçadora o mesmo na Elite 1 ou na Elite 2 mas o que eu quero falar aqui para vocês é uma dúvida que muita gente está tendo a respeito de canos vamos lá, olha aqui vou tirar aqui o handguard esse aqui é um cano 5.5 fiz um pequeno rebaixo aqui para 14.7 passei fita, fita isolante mesmo, tá? falta só fazer uma oxidação aqui a frio isso aqui foi um torneiro que fez para mim porque eu coloquei fita aqui? porque aqui eu coloco, ela bate aqui e já fica na posição correta aqui vou deixar até ela armada ó deixei ela aqui armada, primeiro estágio aqui, distância de um dedão, bem bacana só falta agora eu apertar o parafuso aqui na lateral e o parafuso aqui embaixo pronto, está pronta ela no calibre 5.5 aí é só colocar o supressor beleza eu tenho aqui também o calibre 4.5 também fiz o rebaixo aqui de 14.7 aqui está tudo certinho também passei a fita aqui vou colocar aqui o handguard então está com o calibre aqui 5.5 esse aqui é o calibre 4.5 ela já está armada e aí deu certinho aqui certinho passa um dedo aqui tranquilamente basta colocar o supressor sim, o supressor tem bastante rosca ok? está pronto no 4.5 então ela tira 4.5 e 5.5 e o 6.35 solta o parafuso aqui não precisa tirar fora solta o parafuso aqui solta o parafuso aqui tiro o cano 4.5 então já tem dois canos vamos para o cano 6.35 esse cano é um pouco mais longo esse supressor aqui é de nylon vocês tem uma noção quebrou a mesa quebrou a mesa ixi Maria quebrei a mesa aqui e não quebra o nylon de novo puta, eu não vou bater de novo que vai quebrar de novo por que eu tinha que bater aqui? bom nylon não quebra tá? rebaixo de 7.9 me pergunto se fica delicado o pai e a mãe de todas as armas no estilo dessa daqui que é a Air Force foi a primeira arma modular que eu conheço usa-se o rebaixo do 6.35 dessa maneira aqui de 7.9 então não tem por que usar um outro rebaixo que é de 9 de 12 não é necessidade e aproveita muito melhor o ar porque ela sempre vai ficar protegida aqui então não tem como isso aqui empenar a não ser que você passe com o carro em cima pra se empenar então o rebaixo é 7.9 ou seja quase 8 milímetros que é o mesmo do 4.5 que é o mesmo 5.5 ele tem que entrar apertadinho tá? ele não pode entrar muito forgado não já deu o batente lá lembra aquele batente que eu fiz com fita isolante aqui? já deu o batente lá ó não vai mais porque já deu o batente ok? o que eu preciso fazer aqui agora pegar uma chave Allen e venho aqui aperto esse parafuso aqui não preciso nem tirar o bipé fiz o aperto dos dois parafusos ó nunca passa isso puxando a arma pra cima ó pode segurar aqui ó não sai de jeito nenhum como vocês podem perceber ela fica ó não tem não tem jogo não tem nada não tem nada que faça jogar aqui não tem nadinha de vibração ok? porque tudo foi feito nas medidas certinhas tudo foram feitos para entrar bem justo então está pronto uma customização aqui está aqui a arma do meu filho da cor que ele pediu com os três calibres quatro e meio cinco e meio e meia três e cinco então ó está prontinha e todas as tigers todas as caçadoras vocês podem fazer isso todas sem nenhuma exceção espero que tenha gostado desse vídeo muito obrigado e até a próxima Tchau Tchau